Tem óleo custando R$ 9,00. O que fazer em uma situação como essa? Isso é o que a gente vai descobrir a partir de agora. O que você está fazendo? Menina, isso aqui é uma banha de porco que eu estou fazendo para temperar feijão, fazer carne suína, refogar abóbora que fica uma delícia. É muito bom e saudável. Ah, inclusive isso mesmo, né? A banha de porco é vista aí como um dos óleos mais saudáveis que tem, né? Exatamente. Tem gente que consumia até 7 litros desse por mês. É, filha, mas com essa confusão aí toda de preço alto, ó, estão recorrendo para a fritadeira elétrica. Ela ajudou eu a economizar o óleo há um tempo atrás, mas agora com o aumento da energia, aí pesou um pouco. E a gente optou pela banha de porco na economia. A Carol é nutricionista e ela vai nos ensinar a fazer esse prato delicioso, saudável e detalhe, sem nenhum pingo de óleo, começando pelo feijão. Você vai vir e vai pegar o tempero, tá? O tempero e vai adicionar a gosto na panela normalmente, sem medo de errar, tá? Ó, coloca lá para que esse temperinho, ele já vai dando uma refogadinha, mesmo que está sem o óleo, tá? Não precisa se preocupar. E aí quando ele já estiver meio fritinho, você já vai vir e vai colocar o seu feijão, tá? Então você não precisa adicionar nadinha de óleo dentro do seu feijão. Olha que maravilha. O franguinho também não precisa de óleo para ser fritado. Vai pingar a água, por quê? Não vai queimar, não precisa medo, tá? Não vai queimar. E aí você já vai fazendo esse processo aqui de tirar, né? Tá vendo que ele vai ficando mais prega, mas depois com a água ele vai soltando, né? Olha que maravilha. Segundo a nutricionista, o arroz, a salada também podem ser preparados sem óleo. E olha só como que ficou o nosso prato. Super maravilhoso. Tem tudo aqui que a gente precisa, sem nenhum pinguinho de óleo. A refeição completa para você, olha que maravilha. E aí Obrigado.